Miquel Almeida Classic Este vídeo consiste em vermos os melhores momentos das lives do Miquel Almeida um criador de Counter Strike e que faz live na Twitch todos os dias O vídeo irá conter rage, seja a gritar, a dar murros ou até mesmo a partir mesas As melhores kills, ou seja, highlights, as melhores jogadas feitas por ele e vai ter momentos engraçados, seja dentro ou fora do Counter Strike Se quiseres mais vídeos destes com o tema classic aqui no canal mencione criadores de conteúdo aqui nos comentários Espero que gostes do vídeo, deixa like e subscreve Dá-lhe ZEEE, caralho! Estamos juntos pá! Sempre para arrebentar cascalho! Muito obrigado no fundo de coração Dá-lhe! Iiiih! 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 Virei o coiso todo! Iiiih! Estou todo saio, estou todo saio Ab Formula 2! Criar cada você veste dooin E não está bom Eu estic operando Não. É raste. Eu estou desipula do Estou países Eu estou desipula CLIMPEI ASTA MERDA! CLIMPEI CARALHO! CLIMPEI ASTA MERDA CARALHO! Ora, caiu o monitor e eu o coiso Vou ver, vou ver, vou ver Batei! 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 MADO NÃO! MADO! Ora, caiu o monitor O nosso foi o vidro, parem o jogo, peçam pausa Como é nada a bater na mesa com o estúpido? Estúpido não! Ganhamos o jogo Oh bicho, damos comeback Então vai partir a mesa e o monitor Agora caiu o beijo Partiu o vidro? . B-B! . . . . . . . . É um MWISE É um MWISE! Climpei aí o MWISE! FALEM CARADO! Climpei aí o MWISE, CARADO! Canáámos! 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 Homem! Canáámos! Canáámos! cancream Como é que eu leio para o teclado com o Cuspo?! Faça assim, olha, 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 assim, agora pega no pano e limpa-se, olha, está aí o tutorial de limpar um teclado. Queres ver como é que se limpa um rato, ó? Prontos, olha aí, está feito, olha, é assim que se limpa um teclado e um rato. Mais um? Não, 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 não. Não, 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 não. Você tem a reda-se emOFF? Sim, eu tenho a reda-se. Por quê? O que tá nou, mano? O que tá nou, mano? F***! 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 Não! Jesus Christ! What the f***? Se quiseres eu grite mais alto no micro pra ouvir melhor, tá bem, mano? Bora! Caralho! Vai fazer barulho? Olha aí, ó! É, vai fazer barulho? Eu faço barulho! Olha aí, olha aí, olha aí, olha aí tu... Eu faço barulho! Tô a trabalhar, p***! Tô a trabalhar, eu faço barulho! Até casa, bomba! Mas... Olha! Oh! É clipe nessa merda! Ah! Caralho! Eu jogo muito, caralho! Manho! 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 Oh! 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 Eu tô soando! 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 E aí? Ai não, peguei a bomba, caralho, tá tudo no bem, caralho. Vou puxar o meio. Oh, olha, olha o brinco. Tu faz desta merda, pá! Oh, mano, fica na maneira lá à frente, gai! Foda-se burro do caralho, pá! Oh, filha da puta, mas estás a falar pra quem, pá? Estás a falar pra quem? Bota o caralho, pá! Estás a falar pra quem, oh, filha da puta? Oh, filha da puta! Tu pra mim abaixas a puta da bola, estás a me ira! Oh, filha da puta, mas tu pensas estás a falar pra quem? Filha da puta, bota o caralho! Boa ronda, patrão, te amo! Apenha o short, vai o short, rápido! Short! Meta a hahaha el caa.... ulaq MAC.. Isso, isso aí! Partas mais ventos. Obrigado por terem partido. Foda-ue o caralho Vocês tão mal bem! Tá... Acabando? Vocês tão mal do ron do caralho, pá! Ará, o guerreiro, pá! Ará, o turnê! PÁ! Pás no... Fá chora... inde de...de de...de donde...de...de...de de...de de...de...de de...de de de de...de...de...de...de...de...de...de de 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 casa! Tem mais algo, eu vou, eu vou smocar Falei! Falei! Ó Foda-se 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 Não Eu já tô, já tô no alto Fala-se Foda-se Foda-se Porquê? Porquê? Eu vou atar as táticas e vocês não respeito Porque esta, mas eu já sabia que eu ia enterrar Não dá Não dá Não dá Não dá Foda-se 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 Eu tô bebendo, eu tô dentro da boca Foda-se Onde que ela tá? Foda-se 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 Oh Patrício prepara-meiiiito caralho! Oh Patrício prepara-meiiito que é o que estás a fazer ali? Se quiseres ser avisado quando sair os outros vídeos dos melhores momentos Inscreve-te no canal e ativa o sino das notificações E aqui tens mais dois vídeos parecidos como este